Fala galera, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no canal Se não é inscrito já se inscreva aí, aciona o sino das notificações, beleza? Pra ter as novidades que em breve vamos trazer aqui no canal O vídeo de hoje é... vamos dar uma volta aqui na cidade E o que aconteceu nesse trecho aí Então, tem coisa boa aí, tem novidades, novidades no plural, né? Surpresas nos aguardam, beleza? Então, vou contar com o seu like, com sua inscrição aqui, no canal aqui Eu nunca sei se é aqui ou é aqui Mas é o botãozão vermelho, beleza? Isso aí é... é Amargosa Feira de Amargosa Mais uma vez trazendo aqui a Feira de Amargosa Aí, ó, como é que é, ó Vamos pegar aqui a direita O povo fica no meio da pista mesmo, no meio da estrada Vem, ó, tem o cara fazendo barbeiragem aqui, ó Pois é, esse é o fluxo E vou entrar aqui Tive que estacionar aqui Na feira Muita gente Então, eu tive que estacionar aqui Vamos passar aqui na... No... Passar no parque de exposição Parque de exposição Ah, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Xará? Beleza? Vamos. Pois é, galera, essa é a feira de Amargosa, né? Sempre assim, sempre lotada. Porque, assim, tem muita gente de outras cidades da região aqui. É... Laje, Elis Medrado, Mutuípe, Ubaíra, Brejões, Milagres, essa região toda. Claro que não todo mundo, né? Mas muita gente... Até quando tem feira, cidades que tem feira lá no sábado, mas sai de lá pra vir pra aqui. É cortar carne, é vender verdura, é... Vim fazer feira, né? Porque como tem mais variedades, é mais barato. Enfim, né? Então, essa é a feira de Amargosa. Beleza? Descendo aqui, o... Rua do Fogo. Chamada. Cara, o cara quer fazer barbeiragem aqui? Urra, velho. Na moral. Oxi. A outra é... Vocês estão vendo aí, né? Não é eu que estou dizendo, não. Não preciso dizer, não. Vocês estão vendo aí como é que... Como é que é os motoristas e mototaxistas daqui da cidade. Eu não sei se é só aqui, né? Mas, é... Eu acho que no geral, né? E também os pedestres, né? O trânsito, o conjunto, né? Dessas... É... Classes, que eu falei, formam o trânsito. E aí o trânsito fica, né? Requer bastante atenção. Ah, porque é devagar, não... Aí é que tá. Porque você tem que fazer uma embreagem o tempo todo, né? E aí qualquer vacilozinho o carro vai avançar quando vê... Ei, num carro da frente, em uma moto, em um pedestre. Então aí é... É... Tudo um prejuízo. E também o... Né? O... O transtorno. Além do prejuízo, o transtorno. Porque ia acontecer alguma coisa aí para o bar do trânsito. Aí vai vir a polícia, vai ouvir as duas partes e nisso aí... Nisso aí se vai o dia. Aí você tem que ir prestar depoimentos, esclarecimentos... Né? Né? É... A vez multado. Aí, ó. Aí, ó. Né? O cara tá ali, abre a porta, né? Tipo, quem vai tem que parar e esperar ele abrir a porta e sair do carro. Né? Porque ele que tá certo. Vamos ver o quê? E o trânsito, eu acho... O... O... Blitz lá na frente. Parece. Trânsito parado. Assim, né? É porque tá tendo blitz. E é bom... É bom sempre ter blitz porque organiza o trânsito... Né? É... Os que... Os que... Estão errados, dirigindo errado... É... Vão ser penalizados. Vai inibir. Mas tirar não tira, né? Então... É... Amargosa. Olha isso. Amargosa... Com engarrafamento. Por incrível que pareça. Vou mostrar pra vocês aqui. Não vou... Não vai dar pra mostrar porque... Tirar e... O celular daqui... Ah, tá... Não é blitz, não. É um funeral. Um funeral. Por isso que tinha parado tudo. Não sei se... Na cidade de vocês é... É assim... Funeral. Geralmente vem ao cortejo. Né? Se for assim na cidade vocês... Comenta aí. Se não for... Comenta. Comenta a cidade. Sua cidade como é. Se é assim... Que Deus... Né? Coloca um bom lugar. E conforte o... Os corações das... Da família. Chega até o do... Agora mandou. Agora... Agora... Volta pra andar. Volta pra andar. Agora mandou. Volta pra... Vota pra gerar. Então foi isso galera O vídeo de hoje Se você não é inscrito no canal Já se inscreva Dê essa moral Para a gente Aciona o sino das notificações Assim o Youtube vai entender Que o conteúdo é relevante E vai mandar para mais pessoas Beleza? Dito isso Deixe seu like Que é importantíssimo Muito importante Certo? Então valeu Até mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode arrumar as marras E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a fama e os planos Já imaginei a gente É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Meu coração já está dizendo amém, dizendo amém Nem, 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 eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já está dizendo amém, dizendo amém Pode arrumar as balas, livre e mora com os meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente, nunca assim sob medidas Uma minha própria sua e outra minha No jardim de amor, pra gente cuidar Vem, nem, nem, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já está dizendo amém, dizendo amém Vem, nem, nem, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já está dizendo amém, dizendo amém Vem, nem, nem, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já está dizendo amém, dizendo amém Vem, nem, 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 eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já está dizendo amém, dizendo amém Vem, nem, eu quero só você e mais ninguém E quem me vê aqui, atrás desse balcão Não imagina como eu vim parar aqui Me pedem doses e mais doses Eu ainda tenho que ouvir Histórias, tantas histórias Como se eu tivesse um remédio A cura e a solução Mas que triste e ilusão Agora é sério Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria uma maldade assim E eu comprei o bar Só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou aqui Vai desculpando aí Amanhã você volta é só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta O freezer vai tá cheio A gente sente histórias Mas a gente vai ter tempo E se sobrar eu lembro E quem me vê aqui, atrás desse balcão Não imagina como eu vim parar aqui Me pedem doses e mais doses Eu ainda tenho que ouvir Histórias, tantas histórias Como se eu tivesse um remédio A cura e a solução Mas que triste e ilusão Então foi isso galera Já se inscreva no canal aí Se não é inscrito Aciona o sininho das notificações aí Beleza? E no próximo vídeo aí Tem novidade Fica com a gente Valeu, não perca Tchau, tchau Grande abraço E até o próximo vídeo